E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta, dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta, dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta E aí